Nós saímos daquele espaço resumido, que era das camadas sociais mais favorecidas, começamos a levar o judô para ser um esporte mais popular, um esporte mais elevado com as pessoas, que com certeza tem tanto bril, tanta vontade de ganhar, como as pessoas que já têm um melhor poder aquisitivo. Então isso mostra, através do projeto Superação, que nós começamos em 2012, junto à Prefeitura. Hoje em dia nós temos já cinco anos com a Prefeitura, então o prefeito Firmino Filhar nos apoiou, junto com o secretário Kleber Montezuma, nós temos cinco polos junto à Prefeitura, e nós esse ano nós começamos, ano passado nós começamos com o Estado. Nós temos um projeto lá no Saci, onde nós classificamos uma garota para o Brasileiro, e agora classificamos dois garotos para os Jogos Escolários Brasileiros, para os Jebes. Então isso mostra que através desses projetos você consegue, com certeza, voltar a ter atletas competitivos no Estado a nível nacional. Então acho que isso é uma coisa que nós estamos tentando elevar cada vez mais, expandir cada vez mais, para que o judô deixe de ser somente um esporte de pessoas com um poder aquisitivo bom. Então o judô é um esporte teoricamente caro, a gente tem que comprar kimono, pagar mensalidade da academia, tem viagem, então com o projeto você consegue colocar um kimono, de graça no garoto, ele não paga mensalidade, a gente procura passagem para esses garotos. Nós estamos tendo apoio também dos órgãos públicos, então isso mostra, pelo menos nesse lado social, nós estamos tendo esse apoio e graças a Deus está tendo resultado.